Esses olhos lindos mexeram comigo Já perdi noites de sono só pensando neles, só pensando neles Esses olhos lindos mexeram comigo Já perdi noites de sono só pensando neles, só pensando neles Toda vez que por mim você passa, meu coração bate mais forte Será que algum dia terei a sorte de tê-la só para mim? Saí contigo em noites enluaradas, de mãos dadas pela madrugada Te dando todo o meu amor, provando todo o seu calor Aquecendo ainda mais nossas noites de verão Transformando nossa amizade num caso de paixão Aquecendo ainda mais nossas noites de verão Transformando nossa amizade num caso de paixão Transformando nossa amizade num caso de paixão Transformando nossa amizade num caso de paixão Esses olhos lindos mexeram comigo Já perdi noites de sono só pensando neles, só pensando neles Toda vez que por mim você passa, meu coração bate mais forte Será que algum dia terei a sorte de tê-la só para mim? Saí contigo em noites enluaradas, de mãos dadas pela madrugada Te dando todo o meu amor, provando todo o seu calor Aquecendo ainda mais nossas noites de verão Transformando nossa amizade num caso de paixão Esses olhos lindos, aquecendo ainda mais Aquecendo ainda mais nossas noites de verão Transformando nossa amizade num caso de paixão Esses olhos lindos mexeram comigo Já perdi noites de sono só pensando neles Só pensando neles, só pensando neles Esses olhos lindos mexeram comigo Já perdi noites de sono só pensando neles, só pensando neles Lindos mexeram comigo Eu não não sei o T 소 E